Ubisoft, mais uma vez, olha aqui, ó. Diretor do Splinter Cell Remake deixa Ubisoft após 11 anos de casa. O remake do Splinter Cell é mais uma vítima de possíveis atrasos da Ubisoft. Após 11 anos de casa, o diretor da releitura, David Grievell, deixou a empresa. O artista anunciou sua saída em publicação no LinkedIn e agradeceu por todo o período que podia passar com o projeto da Ubisoft, incluindo Assassin's Creed Unity e Far Cry 5. Abre aspas para ele. Após mais de 11 anos no Ubisoft, é hora de eu partir para uma nova aventura. Fui sortudo em poder trabalhar com pessoas tão legais ao longo dos anos. Fiz tantos amigos. Quero deixar um agradecimento de coração a todos com quem trabalhei e um até breve. E não um adeus para essa indústria que é tão pequena. Eu acredito que eu quis dizer que é tão pequena de gente que trabalha nela, porque a indústria dos games é gigantesca. Não sabemos o que isso vai afetar o desenvolvimento do Splinter Cell. A gente já falou de vários projetos que tem seus grandes líderes que vão embora e a empresa fala não vai mudar nada no projeto. E aí é adiado por mil anos ou fica uma merda. Eu lembro do Overwatch, quando os grandes líderes do Overwatch saíram. Não muda nada no nosso planejamento do Overwatch 2. Já é. Então, você aí que já está carente de Splinter Cell, que é uma franquia que estava querendo ver ela ressurgir. Mais um baque aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?